Falta de tempo, uma das principais travas aí que impedem a galera a começar um trabalho paralelo com o que faz hoje, começar na internet, tocando um projeto digital e se você não conseguir multiplicar o seu tempo ou liberar espaço na sua agenda vai ser muito difícil. Então por isso que nesse vídeo aqui eu quero te trazer uma estratégia que pode ajudar. Eu já vim falando bastante sobre formas de você multiplicar o seu tempo mas eu acho que essa, ela, não só para um projeto em paralelo que você possa tocar mas para a sua vida, tem um benefício tão grande que é a priorização radical. O que isso quer dizer? A palavra prioridade, ela vem de prior, é do latim primeiro. E durante séculos ela só existiu no celular, prioridade. até 1400 mais ou menos. Foi depois de 1400 que a galera, foi no século, foi no século 20, na verdade, que a galera começou a usar prioridade no plural, prioridade. E aí você ouve pelo outro lado, as minhas prioridades são, as prioridades do trimestre são, as prioridades, tudo no plural. E aí quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E esse é o grande problema. Porque quando você abraça muita coisa ao mesmo tempo na sua vida, você não consegue ter foco e se dedicar aquilo que mais importa, aquilo que é o mais importante. E é esse o meu convite para você nesse momento, de você começar a ter uma atitude de priorização muito forte para você falar não para tudo aquilo que não vai contribuir ou gerar valor para o próximo século que você quer construir. Para tudo aquilo que não esteja relacionado a facilitar, a promover, a estimular, a te ajudar a criar esse novo projeto, você vai aprender a falar não com amor, de boas. Não é só falar não, filho da puta, fala daqui. Não, você vai entender como em cada situação você vai falar o não. Porque muitos pedidos, muitas agendas alheias, hoje você fala sim o tempo todo. Por exemplo, você não acorda, uma das primeiras coisas que você faz já é mexer no celular, ver o WhatsApp, ver o seu e-mail, ver as redes sociais. O que isso tudo é? São pedidos, que são agendas de outras pessoas, diferente da sua. Ver um e-mail te pedindo algo é para ele, não é para você. O WhatsApp do seu chefe falando a coisa é para ele, não é para você. É para a empresa, não é para você. E assim por diante. Então você precisa começar a se priorizar, antes de tudo. E você precisa começar a botar em evidência e total prioridade aquilo que vai te ajudar mais com o seu projeto. Ah, agora eu entendi! E essa análise tem que ser feita em diversas áreas da sua vida. Porque talvez hoje você passe muito tempo gastando esse bem mais valioso espaço de todos com atividades que não fazem mais sentido para você. Então, às vezes, a gente precisa de momentos de relaxamento e procrastinação para se desintoxicar do trabalho e tal. Mas que, na verdade, isso daí só está, não está resolvendo nada. Ficar jogando joguinho, ficar rolando o feed do WhatsApp, o feed do Instagram sem nenhuma intenção. Isso tudo, muitas vezes, rouba duas horas do seu dia, três horas. Tem uma pesquisa que mostra que muitos brasileiros passam até cinco horas jogando jogo. A gente está conectado. O Globo.com falou que a gente, na essa última pesquisa, que os brasileiros ficam conectados nove horas e quatorze minutos por dia. Você não acha que tem alguma margem aí dentro desse tempo todo para você se dedicar ao seu projeto? Você não acha que, deixando de fazer algumas coisas que não são essenciais, que não são prioritárias na sua vida, você não vai conseguir aí sim liberar a terminação da sua vida para focar no que importa? E você não precisa de muito tempo para avançar. Uma hora por dia, duas horas por dia, ou fim de semana, ou feriado, poucas horas por semana já são mais do que suficientes para você dar movimento e avançar com o seu projeto. Então, você, na verdade, só vai redirecionar a sua atenção e a sua energia que estavam alocadas em tarefas, talvez, fúteis, para você tocar o seu projeto, que vai te dar liberdade, que vai te dar felicidade, que vai te dar mais tempo para você reinvestir naquilo que importa, que é passar com a sua família, que é viajar, que é viver mais descalço, de maneira mais simples, mais intencional. Então, pensa nisso. Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não para pelo menos duas dessas respostas, vou, vou aqui, tenho um presente para você. Se liga, eu preparei um aulão animal, onde eu vou revelar para você os três segredos para você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário de um dia para o outro. Aqui não tem essa causada dos gurus milhões, não. Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então, clica aí para participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista para você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa. Beleza? Seguimos. Clica aí. Yee!